Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera dos canais do Tio Luiz e do Sirius Sam BR. É isso aí, estamos de volta aqui em Rust Experimental. Fala, Sam. Fala galera, beleza? Bora lá? Isso aí, bora lá. Amanhecer eu peguei... Ah, sai pra lá o sertanejo aí do caralho. Sertanejão aí, cara. Vamos pegar o que, cara? Vamos pegar madeira, pegar pedra. Você trancou a nossa casa, né? Tranquei, traquei. Tá trancado, aqui aparece vermelho, ó. Precisamos pegar madeira, pedra e carne. Então, galera, aquele cara que tava querendo invadir ficou perguntando no chat como se dava pra invadir uma casa nível 6. Cara, tem que ter muita paciência, velho. Umas duas horas e o dono não estiver por aí. Nossa, que lag, que lag. Calma aí, calma aí, lobo, calma aí. Nossa. Acertei na cabeça, você. Você? Não sei. Eu atirei, não sei se eu matei ou se foi você. Ah, então acho que foi você. Você aí. Porque eu fui num reflexo. Vai que eu tô dando cobertura, vai. Beleza. Vambora. Pegar madeira. A gente tá querendo pegar o máximo de recursos, deixar tudo na fornalha trabalhando, né? Tem que ficar de olho, hein, cara. E depois sair pra PVP, cara. PVP, caçar pessoas, matar pessoas. É isso aí, mas primeiro a gente precisa de muitos recursos, cara. A gente sai com 50 balas aí, pra não parar, né? Tem que ficar de olho, hein, cara. Fica girando quando estiver batendo nas árvores. Vamos ver se chega alguém por aí. O maluco. Cara, acho que uns 20 mil madeiras pra cada um já tá bom demais. Porque a nossa casa não precisa de muito reforço. A gente precisa de material só. 20 mil pra cada já tá bom, velho. Vai dar bastante metal fragment. Então são 20 árvores cada um. Cara, tem uma casa ali, tu tá vendo? E tem um cara nela. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Luiz, tu tá onde? Tô aqui perto. Onde você tá, velho? Você desceu? Não. Tu tá onde? Tô aqui no meio da floresta, velho. Aqui, aqui, atrás de ti, atrás de ti. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô aqui, ó. Atrás, velho. Ô, ceguinho. Vem cá, vem cá. Tem uma casa ali e tem um cara do lado dela, cara. Do lado da porta. Acho que tá batendo nela. Se a gente chegar nesse surpresa... A gente mata ele. Vem cá. É o cara que tentou invadir a nossa casa, cara. Ele tá lá, ó. Ah, ele saiu daí, velho. Ele tava lá. Então ele deve estar em algum lugar por aqui. Ele tava aqui, cara. Eu vi ele batendo na porta. Cadê o palhaço? Quer tentar invadir, velho? Você que sabe, velho. Ah, não. Nível 5. GG. Vamos tentar, cara. Só pra ver. Ah, tem alguém dentro, cara. O cara tá dentro. Vamos lá, vamos lá. Dá um susto nele. Ih, eu tô sem meu martelo. Ah, não. Não é martelo. Tem que pegar o machado, cara. Uh, uh, uh. Tem um lobo aí dentro, velho. Sai daí, sai daí. Sai daí. Eu vou acertar de flecha. Sai daí. Já era. Cara, o lobo bugou dentro da casa do cara. Vem cá, vem cá. Vamos lá. Tem que bater na mesma parede, hein. Pegou alguma coisa? Ih, já era, velho. O que foi? Já era. Já passamos pro nível 3. Bora, meu filho. Vai ficar cagaço, hein. Já já vou passar pro nível 2. Ah, é. Peguei um astone, cara. Já tá ficando de madeira, velho. Meu amigo, tua casa já era. Sua casa caiu, velho. Já tá ficando de madeira mesmo, cara. Tá vendo aí na beira aí? Na direita? Se chegar no nível 2, em 2 segundos a gente derruba a parede. Então se prepara pra matar o cara. Beleza. Só tem esmachadinho. Queria saber se ele tava arrumando. Se tu pegar o astone, me fala aí. Vai aparecer pra você um astone. Pode deixar. Porque se estiver arrumando lá dentro, a gente não consegue. Deve tá arrumando. Para, para um pouco. Tô arrumando nada. Vambora, vambora. Ele não tá aqui. É o corpo dele que tá de pé, cara. Ah, eu peguei um astone. Pegou? Peguei. Ainda não peguei. É, acho que só um que pega. Tô verificando de vez em quando. Não se senta não. Os ladrões, cara. Saímos aqui pra... Peguei uns, Tom. Aí, já era. Aí, já era. Já era, velho. Você que tá se mexendo? Sou. Pegou alguma coisa? Ainda não. Agora que já, já chegamos lá. Nossa, mas é duro mesmo, hein, cara. Tem que ter muita paciência. É, imagina nível 5 ou 6. Peguei um astone. É, precisa de três pessoas, né, cara. É, três pessoas já eram em... Capitex. Eu tento parar de vez em quando pra ver se não tem ninguém também chegando por aqui. Tá tento. Vamo lá. Wood, 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 wood. Já era. Wood. Já era, filho. Wood. Tá vindo. Desceu, 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 desceu. Desceu, invadimos. Invadimos. Pode entrar. Entra, entra, entra. Cadê o cara? Ah, não era o cara, era a fornância, cara. Ele tá onde? Ele tá aqui dormindo. Vamo lá. Dormindo, tá dormindo. Mata ele. Peraí, peraí. 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 Ah, nem consegui subir, velho. Vou pegar a roupa dele aqui. Coitadinho. Pega a madeira dele. Eu não consigo nem pular, cara. Cara, eu peguei a chave. Tô pegando tudo. Ele tem porta. Por isso que tem alguma coisa na fornalha. Nossa, ele tem muito... Muita coisa aqui. Wood, cara. Estocado. Pegar tudo, velho. Coitadinho. Pegar calça, cara. Não deixa nada. Coitadinho. Esse cara foi o que tentou invadir a gente lá, cara. Será? Certeza. Ih, tem muita pedra aqui, hein, cara. Podemos voltar pra casa. Já pegamos tudo... Tudo que a gente precisava. No vídeo de hoje. Detona tudo. Pegou tudo? Só falta um martelinho. E uma porta. Aqui era blueprint. Peguei. Eu peguei. Opa, alguém tá batendo aqui. Peguei a carne humana, quer? Era você que tava batendo, cara? Era eu. Vamos quebrar a furnace também, pô. Nossa, que sacanagem, velho. Sulfur. Sobrou Sulfur. Então, peguei tudo. Quebrar a escada. Nossa, ele tava com mil de metal, velho. Mil. Vamos vazar, vamos vazar, cara. Sério mesmo. Cara, vamos vazar. Não precisa quebrar isso aí. Vamos vazar, vamos vazar. Os meliantes. Cara, vamos voltar pra casa e jogar tudo lá. Mil de metal fragments, cara. Mil. Nossa. E o cara só pôs isso. Mil setecentos e trinta, velho. Nossa. O cara vai chorar, cara, quando ele voltar. E ele vai xingar, velho. Vambora, vambora, cara. Ia, 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 ia. Vamos pegar um pouco de metal fragments, cara. Vamos pegar a madeira da que estamos aqui? Precisamos de animais, hein, velho. Pra fazer roupa e... A gente precisamos. Porra, mas foi melhor do que a gente imaginava, hein, cara. Nossa senhora, velho. Deu de bola, cara. A gente tem que reforçar a nossa casa nível 6. Não tem nível 7, não, velho. Acho que agora tem item pra isso. Agora a gente tem que bolar um esquema bem louco, hein, pra reforçar a casa. Bem louco tem que ser. Tô voltando pra casa, hein. Beleza, também tô voltando, cara. Vamos lá, vamos mexer na casa. Não, vamos botar tudo na casa e sair. Pera aí. Onde é que tá indo pra lá? 1, 2. Vambora. A gente precisa de animais pra fazer armadura boa, cara. É mais pro deserto, na verdade. Ih, velho. É, é. É meio tenso, hein, cara. Tem que bolar um esquema bom pra... Você que tá chegando? Sou eu. Vou abrir pra você aí, pra ser rápido. Lock. Beleza. Beleza. A caixinha aqui. Recompensa dos piratas. Ih, o I730. Metais. 25.773 de wood, cara. Que pegodeira. Nossa, eu vou botar já na forneira, cara. Porque... Aí já... Já também tá com muita coisa aqui. Só botar uns... Seis mil madeiras. E... Colocar mais sulfúr. Eu acho que tá bom, né? Tirar o metal daqui. Surfor também. Ei. Tô não entupir aqui. Ligar. Pronto. A gente guarda tudo o metal junto. Se alguém invadir a nossa casa, vai ficar mais feliz que a gente. São duas colhetas, né? Pode pôr todo o sulfúr na... Na... Tem que apagar ainda. Tem que apagar ainda. Extinguish. Aí. Pode botar. Não é sulfúr. É botar o sulfúr ore. Sulfúr a gente tem que guardar. Tá. É o sulfúr ore. Isso. Tipo uma pedra, né? Eu tenho aqui. E o metal ore. Ih, tá faltando madeira nesse aqui. Vou botar. Tá. Eu vou... Pode deixar aqui o banho. Mas botar em cima da outra madeira. Senão... Não vai ter espaço. Em cima de outro... Ah, tá. Não. Pode deixar. Tô pegando tudo daqui. Pra gente organizar o bagulho aqui. Ó. Pode ir. Pode ligar se quiser. Olha, tem bastante. Dezenove mil de madeira aí. Fora, cara. Isso aí foi uma conquista boa pra nós. Ó, velho. Coloca junto aí. Por que que tá fazendo isso comigo? Depois ficou meio tosco. Stone. Animal fat. E charcoal. Eu tô com a caveira do cara aqui. Uau, 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 uau. Você vira um predador? Cara, o Predator. Aqui, ó. Tô com a caveira do... Toma só a caveira dele aí no chão. A carne dele. Você quer? Deixa aí. Vamos comer carne humana. Aí, ó. Toma aí. Nosso amigo. Fica aí. Que a gente vai lembrar de ti. Eu tô com a chave dele, cara. Tô com a chave dele? Dropar aqui, ó. Você não precisa mais. Bora? Bora? Caçar animais agora? Deixamos tudo, né? Deixamos tudo. Ah, não. Eu tô com o machado a mais dele. Deixar ele aqui também. Quem sabe? Tô com o sufuro, cara. Bota aí, bota aí. Veja rápido aí, cara. Pera aí. Eu sumi lerdo nisso aqui, velho. É, que é meio complicado fazer. Temos uma parede fraca. Duas paredes fracas. Três, quatro, cinco, seis. Nove, seis, sete. Temos uma parede fraca. Ah, vamos pro deserto por aqui, velho? Bora. E aí, galera. Isso aí. Viramos bandidos. Próxima casa que apareceu na frente já era, velho. Ah, essa foi muito easy, né, cara? É, essa aqui foi easy. E ele acabou de deslogar, cara. Isso que é o pior. É, acho que ele que tava mexendo na porta, velho. Mexeu na porta, entrou, fechou e deslogou. A gente chegou lá. Olá! Olá! Tudo bem? Alguém em casa? Alô! Aí vai acordar muito puto, velho. O problema é que ele fez uma parede só de... De metal. Ele achou que... Ah, é porque ele colocou a porta de metal. Vou... Eu vou atacar a porta de metal. Urso. Esse aqui que a gente precisa. Animais, cara. Pronto. E eu preciso fazer meu arco e flecha, cara. Não fiz ainda. Pega madeira. O hunting bolsa eu tô fazendo. E... Papam. Precisa de madeira e de pedra, cara. Como é que faz a... A flecha? A flecha é... No... Nos pregos lá embaixo. Wooden arrow. Putz, tô sem stone aqui, cara. Eu tô fazendo, tô fazendo. Vou te passar alguma. Você que tá correndo? Sou. Sou eu que tô aqui. Tá. Me assusta, velho. Faz arco e flecha, eu vou te passar as flechas. Já fiz arco e flecha. Pronto. Aqui, ó. E aí? Tô fazendo pra mim aqui. A gente precisa de animais, velho. Sério mesmo. Pra fazer a roupa depois. Precisa de muito animal. Aquela casa que a gente invadiu, que tá lá em cima, é, né? É. Vambora, 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 cara. Vambora pro deserto. Já tá escurecendo aqui. Porque o próximo... Primeiro... Que a gente vai encontrar... Vai detonar a gente com... Com arma, cara. Tenho certeza. Alguém morreu aqui. Cadê você? Velho! Tô indo. Não fica longe não, cara. Tô chegando. Aí o deserto. Lá pra cima tem, cara. Tem animais. Eu acho. Tinha poucos, mas... Cara, tem uma casa lá em cima. Vamo, vambora de? Vamo. Se for easy... Nossa, só o tamanho... A casa tá lá no topo, né, cara? Vambora, cara. Ele não tem telhado. Só tem janelas. É, pelo menos naquele level, né? Não tem telhado. Isso aí podia ser... Pode ser um ponto fraco dele. É, cara. Ao invés de trabalhar, a gente tá roubando, velho. É a vida, né? É vingança, velho. Como aquilo subiu ali? Vai ser difícil ele subir aqui. Porra! Eles usam os bugs, hein, cara? Os bugados do caramba. Não tem como subir, cara. Tá conseguindo subir? Não. De lado e tá difícil, cara. Ó, tem que tá pulando. Tem que tá pulando, cara. Pulando de lado aqui. Vai pra esquerda e pula. Vai pra frente e esquerda. Frente e esquerda. Juntos. Diagonal, sabe? É, cara. Vem que é usando... Vem que é usando o glitch, palhaço. A gente tá subindo aí. Calma aí. Bond dos ladrões. Bond dos machados. É, eu já cheguei no topo, velho. Já tá aí, velho. Tô tentando. Ah, mas nada demais, não. Acho que já até foi... Já tá na casa? Tô. Nada demais, não. Não é casa, não. Isso aqui é um lixo. Palhaço aqui que fez alguma merda aqui. Palhaço! Ó, tem uma ali. Vem cá, vem cá. Subiu? Não. Tu tá onde? Tô no pé do morro. Tá de brincadeira, velho? Não, é sério. Não consigo... Olha onde que ele tá, velho. Não, não é assim, cara. Tu não vai conseguir subir assim, não. Ah, tinha outra casa que cê falou. Aonde? É outra casa? Não, isso aqui é fundação, só. O que que tem debaixo de você? Um corpo lá? Cadê? Atrás de você. Lá embaixo. Tem um corpo. E o ruído é aqui, cara. O corpo é pelado. Mata, mata aí. Vê se ele tem... Faz loot primeiro. Nossa, ele tem um monte de coisa, cara. Chega aí. Palhaço. Dormindo debaixo do morro. Tem chave? Ah, o cara fez tudo aqui. Não termina uma casa, esse palhaço. E tem até a... Ele colocou até a fechadura e tudo. É, a chave dele, cara. Não, tá aqui. Tá aberto a porta. Tem que subir agora, velho? Pera aí. Deixa eu roubar ele aqui. Ele tem pedra, ele tem... Ah, pega tudo, não mata aí, cara. Ah, tem outro aqui. Outro aqui, velho. Dormindo? É, e aí, palhaço. Nossa senhora. Nossa senhora, cara. Ele tem muita coisa também, velho. O que eles estão fazendo nesse palhaço? Nossa, 14 mil de madeira. A mãe dele chegou dando pancada. Desliga o computador. Certeza. Cara, e muita coisa, velho. Nossa, velho. Tem as chaves. Tem as chaves aqui. Vou botar aqui. Ninguém sabe se a gente encontra a casa deles. Mas tem muita chave aqui. Velho. Ele tá lotado de coisas. Ó, 6 mil pedras. Sufú, riu. Foi pra casa do chapéu, pelado. Matou? Matou, mãe. A gente mata, a gente não deixa. Pronto. Só pra ele saber. Vambora. Ó, lateral aí. Na lateral. Na lateral. Na lateral. Anda de lado. Pra esquerda. Diagonal aqui. Diagonal. Sobe, sobe, sobe. Cadê você? Tô tentando. Isso. É esse mesmo. Mas continua correndo, cara. Tô correndo. Será que funciona? Só comigo mesmo? Mas não olha pra cima. Olha pra frente. É tipo... Aí, é esse mesmo. Vai subindo. Aí. Vai, pula, meu. Jesus. Ó. Não, aqui não sobe. Aqui tá muito... É aqui, ó. Mais pra trás. Vem cá, vem cá. Luiz. Onde você tá? Aqui, ó. Vem, vem. Peraí. Aqui, ó. Mais pra cá que eu consegui, velho. Ó. Aqui dá pra subir. Cai. Vai forçando a subida, cara. Quando ele não consegue mais subir, pula. Pula. Vem na diagonal, 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 pula. Diagonal, diagonal, pula. Consegue subir. Como é? Tô chegando. Mas tô na diagonal, velho. Conseguiu? Vambora. Isso aí. É isso aí, cara. A aventura de hoje foi foda, né? Foi demais, né? A aventura antivode aquela casa, tá vendo? Lá no fundo, lá? É. Ah, então tá bom. Beleza. Então é isso, galera. É isso que a gente tinha pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, aquele favorito. Tá? Compartilhe com seus amigos também nas redes sociais. Né, Sam? É isso aí, os invasores hoje. Viram os bandidos, cara. Aquela casa ali, hein? Olha lá na frente. Tem tudo isso, cara. Tem uma na direita ali. Eu tenho uma lá na frente. Tem uma aqui perto e tem uma lá na frente. É. Isso aí. Fica pro próximo vídeo. Abraço pra vocês e seja feliz. Isso aí. Falou. 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 Falou.